Meu primo, meu primo, meu primo, meu primo. Que foi, meu primo? Eu estou com vontade de fazer cocô. Cocô? É. Rapaz, aqui nós chamamos é cagaço. Ah, eu estou com vontade de dar uma cagada então. Pois é. Ei, e aqui tem vaso sanitário por aqui? Vaso sanitário? É. Aqui nós caga no mato, rapaz. No mato? É, no mato. Pula aí e vai logo lá, rapaz. Ah, meu Deus. Vai lá que eu vou te esperar. Pô, eu estou indo lá. Tá. Rapaz, ele está pensando que aqui é cidade, é? Ixi Maria, aqui é cheio de mosquito, meu Deus. Ai. 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 Ei, meu primo. Ei, Diogo. Arruma um papel higiene aí para me limpar a minha bunda. Papel higiene? Tu é doido, é? Rapaz, aqui nós passa é folha de mato. Hoje tem um bico de pedra, rapaz. Folha? Bico de pedra? Para aí que eu vou arrumar uma folha para ti aqui. Cansansão, essa aqui é melhor do que papel higiene. Pô, me dá aí, meu primo. Me dá aí. Pega, seu Cansansão. Essa aí é melhor do que papel higiene, rapaz. Isso aí dá até a conselhinha na bunda. Tá bom. Ai. Ai. Ei, meu primo. Tá aí ardendo aqui meu fubica. Se lascou todinho. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá ardendo. Ai. Queimando você da cidade, ego, besta.